Olá a todos, bem-vindos ao vlog da Dinamarca. Dinamarca e se ainda formos, que eu acho que sim, um dia de Suécia. Chegámos a Copenhaga, chegámos obviamente ontem à noite, como eu vos disse no final do vlog da Escócia, e agora é de manhã. Na verdade não é de manhã, é quase hora de almoço. É boeda estranho porque isto está escuro, 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 parece que o dia não abre nunca, parece que fica a amanhecer forever. É boeda estranho. O hotel é fixe, não é tão fixe como a Moxie de Edimburgo, mas também pagámos literalmente metade, imaginem, literalmente metade. Ficou bem em conta e temos direto a pequeno almoço, sendo que hoje isto foi na flop, porque nós íamos para o nosso pequeno almoço e pelos vistos são um hotel de conferências e estava a haver um private event no pequeno almoço, ou seja, nós não podemos ir tomar o pequeno almoço. Anyways, eu vou fazer minha maquilhagem no instante aqui convosco e vamos para a cidade, eu sou sincera, eu não preparei nada para esta viagem. Devo confessar que não fiz qualquer tipo de pesquisa sobre esta cidade, que é uma vergonha, porque a minha prima teve que ficar a estudar durante dois anos e eu devia ter feito um mínimo de pesquisa. Olá, passado uma hora de escandalizar, só não estou a perceber, eu sabia que isto era caro, mas eu não consigo lidar. Não consigo lidar. Então, fui eu toda, assim, eu não gosto de café, nenhum de nós gosta de café, nós só gostamos de látex do Starbucks que têm boas coisas e não se sente praticamente o café. Há sempre a cena de ir ao Starbucks, ok? E há uns cafés que nós vemos em Lisboa que são tipo uns danés de café, uns cappuccinos, que tipo não sabem praticamente a café. Anyways, os nossos rituais de viagem é sempre ir ao Starbucks ou à costa, dependendo do que é que há. Então eu fui ao Starbucks aqui, fiquei escandalizada. O latte é mais barato, o caramelo macchiato, 8,5€, 1, não estamos a falar de 2, é 1. Perdão, não é possível, 8,5€ um latte, um caramelo macchiato básico. Se não tiverem um pequeno almoço de hotel e neste caso eu vou vos dizer que é melhor terem, porque isto é tudo tão caro que vocês vão gastar para aí 10, 15€ num normal pequeno almoço, tipo na rua. Mas bem, percebemos que os 7-Elevens, os supermercados, que por acaso foi o que me safou muitas das vezes no Japão também. Imaginem quando já estava com um budget mais apertado e ia ao 7-Eleven e comprava, no caso comprava cenas de sushi, temakis e não sei o que, era super barato e a comida é boa. O 7-Eleven aqui está um mix de, imaginem, pastelaria, padaria, ou seja, tem a zona de tipo folhados, pizzas individuais, tem alguma carne, tipo algumas espetadas de carne ou de peixe ou whatever. Tem também pizzas vegetarianas, essas coisas e depois tem tipo a zona dos donuts e das cookies e não sei o que, e depois tem a zona própria do supermercado. E aí sim, dá para comer relativamente barato, relativamente barato, ou seja, não há nada barato. Eu liguei para a minha prima, que teve cá 2 anos, como vos tinha dito, e perguntei-lhe, ok, onde é que se come aqui, barato nesta cidade? E ela disse, não, se come, barato nesta cidade. E eu perguntei-lhe, quantas vezes é que tu ias comer fora? E ela disse, não ia. Pronto, é um escândalo, porque imaginem, obviamente. Ai, ali eu quase vou cair, ai meu Deus. Supostamente estão 2 graus, ou 0 graus, era assim uma coisa, está mesmo muito pouco, mas a sensação térmica eu acho que é pior, porque eu tiro as luvas durante 2 minutos para ver no mapa o que é que é, onde é que está alguma coisa, e passado, sei lá, 2 minutos, as minhas mãos, os meus dedos começam a ficar roxos. Vou gostar muito so far, muitos edifícios imponentes e com arquiteturas muito específicas. Eu já vos mostro, sou péssima para descrever estas coisas, mas eu vou-vos mostrando, portanto, até já. Chegámos a uma zona supostamente muito típica, que se chama New Haven. Isto basicamente, pronto, é um canalzinho que tem umas casas com umas coisas muito típicas, e tem umas coisinhas de Natal também típicas, e é muito querido. Do outro lado há uma ponta ali, estão a ver aquela grandelhona. Nós temos coisas também para ver daquele lado, mas iremos lá amanhã. Prosseguiremos com a nossa rota. Ah, está ali o tal mercadozinho, aquilo é um mercado? É. Estão a ver aquele ali, pronto, vamos lá, também. Muito querido, não sei dizer nada destes nomes, mas vou escrevendo e vou-vos mostrando. Ali há aquele lado, está a começar a pingar. Não é muito fixe, mas tudo bem. Vamos acreditar que não é uma chuva de muito tempo, pelo menos não parece muito cerrado. É tãozinho, gosto de estar um frio dos diabos. A pequena, que não é muito pequena, na verdade. Tem ali uma pessoa para comparar aí. Muito bem. Continuo a achar estranho, ela vir com tantos mares quentes, ela vir para aqui, mas acho que ela apaixonou-se, não é verdade? Portanto, a pessoa por amor, roupa frio. Chegámos aqui a umas ruas centrais, muito cheiras a este comércio. Já fomos a Urban Outfitters ali, já fomos a uma loja que se chama El Gigantan, que é tipo uma FNAC. Aqui está outro marquidinho de Natal cheio de coisinhas. Por acaso eu não gravei, mas nós comemos umas panquequinhas, daquelas mini panquecas muito queridas, com Nutella e Baileys e foi espetacular. Aqui temos mais uma rua com lojinhas. É muito querida esta zona, tem imenso comércio e aqui já é tudo mais iluminado e está tudo aberto até mais tarde e parece muito bem. Vamos dar uma volta pelas lojinhas. Vim parar a um shopping que se chama Magazine do Norte e tem tudo e mais alguma coisa. Olha o setembro da Iconic London, eu nunca tinha visto em lá nenhum, nem em Londres. Tem um monte de marcas que eu nunca tinha visto, olha, em GST só. Tem imensas coisas, o AY ali ao fundo, tem toda uma zona de perfumes, tipo tem Byredo ali à frente, já foi justamente o Novi's Closed, que por acaso não gostei muito, é assim meio spicy. Tarte, KVD, Nars, tem Pat McGrath ali atrás, também tem a Rituals ali e ali naquele lado tem coisas mais em conta, que são tipo as NYX da Vida, Max Factor, L'Oreal, etc. No entanto, é tudo muito mais caro, mas tem umas marcas que devem ser, pá, escandinavas que eu não conheço, tipo estas assim, mas é tudo muito mais caro, devo confessar. Há aqui uma diferença, uma diferença grandalhona de preço. Se olhem a Living Proof, que eu adoro, que tem o meu shampoo seco favorito de todo o sempre, que é aquela ali de baixo, é tudo muito mais caro, no entanto. Portanto, imaginem, e há escolhas, há tudo. Olhem o way. Há tudo, mas é, pá, é puxadote. Estamos a falar de, sei lá, por exemplo, na Pat McGrath, o meu paleta eram 150€ versus os normais 129. Portanto, sim, há aqui uma grande diferençazinha em termos de valores, mas há tudo e mais há uma coisa. Olhem a Revolution aqui. Uau. Até os mais baratos, as marcas mais em conta, são mais caras. Portanto, no entanto, é muito giro e tem boi a andar. Se isso quase parece um mau corte inglês, o andar de baixo é logo de beauty. Bom dia. Já esteve a novar hoje, só neste momento. É mais ou menos hora de almoço. Hoje já tivemos, finalmente, direto ao nosso pequeno almoço de hotel, que é muito bom. Na verdade, devo conversar tudo e agora estamos a ir para Malmo. Há um comboio que passa no meio do mar. Também é uma viagem curta que se nota, mas é tipo, vão ver o comboio do Canal da Mancha, do UK para a França. É do género, neste caso vai de Copenhague para Malmo, na Suécia. E, bem, ficou a 50€, duas pessoas ida e volta, portanto dá mais ou menos 25€ para cabeça ida e volta. E acabámos de o apanhar, mas ainda em Copenhague. A passar por nós. E vamos, isto passa também no aeroporto, se não me engano, este comboio passa tipo de algumas baragens, mas é relativamente rápido, ou seja, de Copenhague até Malmo são 40 minutos. Também havia a hipótese, e era mais barato por Flixbus, aqueles autocarros muito baratos, mas já ficava tipo uma hora e tal de viagem e o do autocarro enjoo, como já vos disse várias vezes. Portanto, de cabos preferidos, sempre o comboio. Embora eu não me agrada muito a ideia de passar debaixo de água, mas como eu já tinha dito que ia experimentar o do canal da Mancha um dia, fazer tipo o percurso de Londres-Paris, experimento primeiro este. Se correr bem, irei ao outro. Se correr mal, vocês nunca vão saber que isto nunca vai sair. Isto. Estou-me a sentir um bocado flácida hoje na minha cara, apodesse-me esticar assim aqui isto. Não dá a ver que eu estou aqui um bocado flácida aqui. Estou um bocado flácida. E não devia porque o frio, supostamente, ajuda a esticar e esteve em par já. Então, Copenhaga, right? Malmo. Portanto, nós estamos a meio. Isto é o Mar do Norte, correto? É o Mar do Norte. É o Mar do Norte. Pá, pronto, é qualquer coisa aqui no Norte, mas estamos já a meio do percurso. Já, é só água. Os dois lados. Well... Só para vos dizer que a viagem de Edimburgo para Copenhaga foi a cena mais simples de sempre. Então, estão a ver? O UK aqui. Edimburgo é aqui este coisinho para dentro. Edimburgo. É ali aquela coisinha quenta para dentro, aquela nesga. Copenhaga é ali, como veem. A viagem foi uma hora e meia de avião e foi assim direto. Foi só sair do UK. Mar do Norte, Mar do Norte, Mar do Norte, Mar do Norte. Ah, olha a Dinamarca. Aterrámos em Copenhaga. Foi só isto. Portanto, é uma viagem que se faz num instantinho. É assim, direto. Tumba, tumba, tumba. E a noite já está a chegar ao pé de nós. Não sei se estão a perceber que a noite está ali. Só para perceber o quão rápido a noite nos aproxima. Nós aqui já vamos estar de noite e vocês vão estar a curtir o dia ali. Chegámos a Malmú. Está tudo branco. Está a nevar, mas aqui está a nevar pouco. Está só floquinhos suaves de neve, que vocês não vão conseguir ver. Mas estão a estar a nevar floquinhos suaves. E é isto. Vamos passar aqui o dia. Neste caso deve ser tipo meio-dia, porque fica de noite cedinho. Estão assim os edifícios giritos. A estação é ali aquela torre. É a estação. E pronto. Eu acho que em alguns momentos vocês conseguem ver que está a nevar. Só que é tão soft que não dá para perceber assim tão bem quanto isso. Agora sim, está a nevar a sério. Não sei como é que se chama este parque, mas está a nevar a sério e os putos estão todos contentes. E eu sinto-me um destes miúdos. Floquinhos. Floquinhos. Floquinhos, floquinhos, floquinhos. Estão a nevar imenso. Imenso. Well... Vou ficar com o cabelo péssimo, mas bem... É o que é. É o último dia e já é hora de almoço. Nós já estamos a andar há um tempo. Viemos para o outro lado de Copenhaga, portanto do outro lado do rio barra canal, barra o que lhe quiserem chamar, que é tipo uma cidade que se chama Cristiania Senas, se eu não sei dizer os nomes destas terras. Viemos aqui a esta igreja, que está aqui ao meu lado, que tem uma torre muito gira com uma vista supostamente muito gira sobre a cidade, só que está fechado, razões de segurança por causa da neve, chuva, etc. E pronto, e o plano para hoje é um plano de boi de chile, porque temos, na maior parte já está tudo visto desde o primeiro dia, na verdade. Nós demos tipo um grande avanço a Copenhaga logo no primeiro dia. Portanto o plano é ver este lado do rio, Cristiania Senas, ir a Nihavna outra vez, aquelas casinhas coloridas, para dar mais uma volta ali. Nós até a noite demos uma grande volta durante 2 horas e eu não gravei nada para vocês, mas vocês não imaginam o frio que estava. Hoje também está, hoje supostamente estão menos 5 graus, mas eu ontem à noite senti que estava muito pior. Pá, estava a Nihavna imenso e nós na verdade queríamos dar uma volta mesmo, ai meu Deus, eu ia aqui, nós queríamos dar uma volta mesmo à malucos e foi o que fizemos e acabámos por perceber que já conhecemos a cidade. Nós não pegámos no mapa uma única vez, acabámos por perceber que já conhecemos a cidade. Hoje vamos a deste lado, voltaremos àquela zona principal de Nihavn, a comprar imens e a comprar algumas cenas, rapá, típicas. Mas a verdade é que ontem voltámos a passear por lá pelo centro outra vez e à noite vamos ao Tivoli. Ontem passámos pelo Tivoli agora de dia e passámos ontem à noite quando estávamos a dar aquelas voltas. Epá, o Tivoli tem mesmo um encanto muito mais giro à noite do que de dia pareceu-nos, portanto hoje vamos assim que anoitecer, que não será de noite, será tipo de tarde, só que aqui anoitece de cedo. E descobrimos um sítio que é o Tivoli Food Plaza, é um género de, fixe, é um género de mercado da Ribeira, só que pertence aos tipos, tipo ao Tivoli e tem imensas banquadinhas de comida e não sei o que, aí é fechado e depois dá acesso direto ao Tivoli, portanto o que nós vamos fazer é comer por lá e pronto, e depois apanhamos logo o balanço para ir para o Tivoli. É um dia muito de Chile, vai parecer que não vemos grandes coisas, mas a verdade é que estamos a caminhar, a passear e a ver basicamente este bairro. Vamos entrar aqui numa zona com uns grafitis gires e com uns parques e com umas bancadinhas e não sei o que é. Estão a ver, olhem quanto nevou, olhem o topo das folhas todas branquinhas e as bicicletas. Está tudo super branco, portanto farto a se de nevar. Este vlog que vocês estão a ver foi, portanto, a noite de nevão aqui foi a vossa noite de cheias em Portugal, pessoalmente em Lisboa. Estava aqui a pesquisar sobre, porque imaginem, a maior parte das bancadinhas eram de tipo cenas para fumar. Então a malta começou aqui, nós começámos aqui a pensar, vamos pesquisar sobre este bairro, porque a verdade é que a minha prima deu-nos a sugestão de virmos ver este bairro, mas não nos explicou o que era importante neste bairro, que atenção, o trabalho é nosso, nós é que temos que fazer a pesquisa, mas não fizemos. Então agora fizemos um bocadinho de pesquisa e eu nem sequer devia estar a gravar aqui, portanto, a zona onde nós estamos, portanto, que tem os grafitis, as bancadinhas de cenas para fumar e não sei o que e lá, lá, lá. Isto é uma zona que se chama Greenlight District e é basicamente uma zona hippie. Este bairro supostamente era uma base militar, pelo que tivemos a ver e depois foi tipo, entre aspas, invadido por hippies, entre aspas, durante muitos anos. O único sítio na Dinamarca ou em Copenhague, não percebi bem, onde se vendia todos os tipos de drogas e mais algumas que não são legais cá. Pronto, acho que hoje em dia já não é como costumava ser. No entanto, uma das regras principais, eles dizem que há três regras neste bairro, que é não correr, divertirem-se e não gravar, nem tirar fotos a nada, porque tudo o que acontece aqui é ilegal. E eu tenho estado a gravar desde que cheguei aqui, portanto, é assim, vamos fingir que... Não vamos fingir, porque a verdade é que vocês sabem que eu não sabia. Mas, está-se bem, eu não apanhei nada esquisito, acho eu. Trocas ilegais, etc. Well, é engraçado. Imaginem, eu achei isto um género de LX Factory com Village Underground. Ali na zona de... Aquela é onde? Aquela é em Santos ou é... É Santos, não é? Não. É Alcântara. Já, eu nunca sei dizer. Alcântara, pronto. Mas mais dark. Vamos voltar para a zona de Nyhavn. Isto está visto, é engraçado. Tem os seus grafitis, tem assim o seu ar hippie e diferentão. E é isto. Então, para vos dizer que o sol não é uma ilusão. Existe pouco, mas existe. Estão a ver? Porto Sol. Às 3 da tarde. Muito lindo. Estamos a passar a ponte. Estão a ver? O bairro de Cristiânia, aquele sketchy, deste lado. E entre aspas, a parte principal é deste lado. E agora, vamos virar ali para Nyhavn, que é aquela zona que eu gravei logo no primeiro dia para vocês verem. Muito ciro. Olha o sol! Eu estou chocadíssima de ver o sol aqui. Ainda não o tinha visto. Já estava com saudades do sol. Devo confessar, porque na Escócia não é o sol. Aqui, dificilmente é o sol. Portanto, nós, tecnicamente, já não vemos o sol há um bocado. Nós vamos escolher um restaurante para comer. Não veram? Está em cima da banquidinha. Aqui deste lado. Ali tem outra. Aqui tem outra. Ali tem outra. Estão a entender? É tipo... É enorme. E a cada sítio onde anda tem uma banquidinha. Quase, quase lembrar um bocado o time-out do Mercado da Riveira. Só que... E depois, ali daquele lado, dá logo acesso direto ao Tivoli. Claro que têm de comprar bilhete. Mas, mas já. É muito fixe. Então, viemos a este French Market. Eu pedi molhos fritas. Fritas. Molhos fritas. Com batatas fritas. Regulação. Uh! E a cheira, bada bem. E aqui do lado foi pedido um entrecote. Yum, 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 yum. Chegámos ao Tivoli. Depois de umas belas, de umas mules. E temos aqui o mapa que é do sítio. É grande, é grande, é grande, é grande, é grande, é grande. Isto é grandalhão. Temos muito para ver. Isto está tudo tipo bem giro, bem iluminado, bem lindo. Olha só. Ah! I'm excited, I'm excited. Muito lindinho. Muito lindinho. Lá o fundo, mesmo lá o fundo. Vamos ter as diversões, tipo os carrosséis. Mas para já é só coisas lindinhas e banquinhas. Aqui deste lado há várias banquinhas. Por todo lado, a venderem coisinhas e comidinhas e ceninhas. Deixa eu mostrar-vos já agora. Estou aqui a mostrar. Estão a ver? Ali estão a vender, acho que é chocolate quente. Achou, apareceu-me pelo menos. Ou vinho quente. Aqui temos ornamentos para as aves de Natal. Aqui, livros e postais escritos. Ali é a entrada para o Tivoli Food Hall. Estão a ver? Porque eu disse-vos que a parte de trás dá a ventada para aqui. Olha, isto é tudo bem da gira. Aqui são coisinhas quentinhas, tipo luvinhas e gorros e pelo. Ali é o fundo de tal mar de Natal. Boa de gira. Com, ah, tem tipo um filme a passar. Que giro. Isto é boé, giro. Tão lindo. Só que está tudo cheio de neve. Então ainda fica mais bonito. Claro que vocês com as luzes da câmera não têm a percepção disso. Mas está tudo branquinho. Então ainda é mais bonito. Depois lá ao fundo estão a ver. Para ali há toda uma panóplia de carrosséis. Que eu não vou andar porque imaginem estar numa cena que sobe e desce. Depois de jantar molhos. Com este feriu. Estão menos 7 graus. Gente, eu, para além de vomitar, morria congelada. E se atava a minha cabeça. Olha o filme, giro. Que lindo. Só para vos dizer que a minha árvore favorita é esta. É o Chorão. Não sei se é... Não, é para o acaso acho que isto chama Salgueiro. Começou desde miúda que sempre ouvi dizer que isto chamava Chorão. And I love it. Só que isto é tipo um Chorão. Chegou. Ah, adoro. Desculpa, estou a fazer um péssimo trabalho em gravar estas coisas. Mas estão menos 7 graus. E mesmo com dois pares de meias e lãs gigantes. Estou completamente a bater o dente. E não percebo como é que há pessoas que andam nos carroceis com este frio. Eu juro por tudo que eu não entendo. A cena é, eu vou-vos dizer, eles não gritam. Sabem porquê? Eu acho que eles não gritam porque eles não têm capacidade física para gritar com este frio que está. Estão menos 7. Isto é bem giro, não. Eu soube-vos mostrar pouco é porque não estou a conseguir lidar com este frio. Tipo, dói. As minhas pernas estão a arder de tanto frio e de secura, sabem? Está mesmo mal. Mas isto é boé, 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 boé giro. Só não aconselho a vir, obviamente, com este frio todo. Porque isto é painful. Olha, afinal gritam. Estão a passar por cima de mim e isto está a vibrar. Aí é bem. Isto vibra tudo aqui em cima. Ok, prosseguindo. Aqui está um bocadinho de nada mais quentinho. Não sei se é apertar aqui o antro. Para dizer que na zona de restauração, há tipo uma zona que tem o Joe and the Juice, que há boés pela cidade, um agamama e depois entra-se. E há toda uma zona de arcadas. Parece que ultimamente eu passo a vida nas zonas de arcadas. Já em Brighton também. Mas é muito giro. Está, é demasiado frio para estar aqui quieta. Por acaso era menina para ir jogar qualquer coisinha, mas está boé de frio. Vocês não entendem que eu não consigo estar no mesmo sítio. Eu paro para ver uma coisa para tirar uma foto e começa a congelar instantaneamente. Portanto, é boé de giro. Mas, mas é só para ver. Peppa the Pig. Muito giro. Ui. Estão a ver que isto parece a mesma Diagon Alley. Tem, obviamente, restaurantes. Normalmente são restaurantes deste lado e daquele lado é tipo jogos, etc. Mas, pá, isto parece a mesma Diagon Alley. Depois tem lojinhas e não sei o que vai para ali acima, etc. É boé, é giro. Eu tenho aqui toda uma montanha russa gigante que eu admiro a coragem da malta. Pronto, esta é mais ou menos a luz que eu estou a ver. Só que às vezes, dependendo de como a câmera apanha as luzes, parece que escurece tudo um bocadinho. Admiro a coragem desta malta que vai andar nestas coisas. Mas, tudo bem, cada um que a sua é. Pronto, já viram que agora a luminosidade já está a baixar outra vez? Pronto, isto, obviamente, se eu conseguisse mexer como deve ser, ficaria melhor para vocês. Mas, perdoem-me, estão menos 7 graus. Não dá para mais. Chegámos finalmente ao hotel. Só para vos mostrar o hotel antes de me ir embora. Portanto, obviamente, a porta. Depois, logo a seguir, a porta para a casa-banho. Aqui é onde está o cartão. A casa-banho é simples, ok? Tem assim, pronto, está ali com as coisinhas todas. E depois aqui, um chuveiro. É muito simples, muito ok. E depois, saindo da casa-banho. Aqui deste lado está um espelho. E o quarto em si. Atenção, vamos ter em consideração que nós, neste hotel, pagámos literalmente metade da Escócia. E temos direito a pequeno almoço. Ou seja, isto foi um hotel até relativamente barato, devo-vos confessar. Mas, pronto, aqui está a televisão, onde vimos o Mundial e ganhamos esse. E depois aqui é a cama, pronto. Esta luz para a casa minha do meu lado não funciona. E é isto. A cama está um bocado desarrumada. Desculpem lá, mas nós vamos dormir. Finalmente, num quentinho, porque este frio é inacreditável. E, duas coisas. Um, encontramos isto no Urban Outfitters. Swifties. Quero pôr a ler isto. Equivalente a 8 euros. 65 de quequês. Urban Outfitters. E quero só, por fim, mostrar uma coisa que me tem estado a safar. Olhem as minhas mãos. Mesmo assim, estão um bocado vermelhas. Mas vocês não têm noção das dores que eu tenho sentido na pele, das mãos, nos braços, nas pernas, no rosto, em todo o lado, por causa do frio. É que 9 graus negativos é inacreditável. Isto tem-me salvado imenso. Só para vos dizer que isto é, tipo, uma coisa que eu vou ter que comprar. Porque isto é um Hand Mask Rescue Sleep da Rituals que me está a salvar. É uma textura mesmo, tipo um bálsamo espesso. Mas eu digo-vos que se não fosse isto. Tipo, obviamente as mãos estão vermelhas e ardem, mas eu não estou propriamente a escamar nem nada. Portanto, eu acho que se não fosse isto eu não sei o que é que era de mim. Mas pronto, só para vos dizer que amanhã vamos para, portanto, o nosso voo. O único voo direto, pelo que nós percebemos, que há daqui da Dinamarca, portanto, de Copenhaga para Lisboa, era a TAP, que era o nosso voo. Só que a TAP está em greve. Hoje, quando tu gravaste este vídeo, e amanhã quando nós voltamos. Ou seja, o nosso voo foi cancelado. Brigadinho, a TAP. Muito é bom. Ou seja, não há voos diretos para Lisboa. Portanto, ainda estamos à espera sequer do reembolso. Tivemos que entrar às aspas de entrar conosco. Já há dinheiro, porque senão não voltávamos para Lisboa. Pronto, o que conseguimos entrar às aspas para ficar mais ou menos o valor do que tínhamos comparado da TAP, e mesmo assim ficou mais caro, foi, portanto, vamos daqui de Copenhaga para Málaga, pela Ryanair, e depois de Málaga para Lisboa. Sabe que a nossa escala é tipo 9 horas ou 10 horas em Málaga. Mas pronto, é tipo uma escala tão desnecessária se podíamos ir diretamente, sabem? Vou dormir um quentinho, que é tipo tudo o que eu quero, depois destes 9 graus negativos. Portanto, até aqui. Olha aí o nosso vizinho. Ai, ai. Será que a Niga não vai ter capacidade de buscar num... o nosso querido amigo vizinho? Ele está mesmo aqui ao pé. Eu acho que a minha câmera não tem capacidade, não tem? Oh, olhei lá. Fini, é você? Acho que a qualquer momento vai passar por cima de nós, junto por tudo. Até cada vez mais próximo. Pronto, é isto. Pronto, é isto. Pronto, é isto. Pronto, é isto.